Olá, meu amigo e minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Agora, há 251 dias das eleições presidenciais do nosso país, que farão o Brasil mudar de rumo. Eu não tenho a menor dúvida sobre essa questão. Se você perguntar se o presidente da República tem chances eleitorais de ganhar as eleições, bom, chance existe, desde que o povo, em sua ampla maioria, vote na criatura. Mas será que a maior parte do povo brasileiro está satisfeita com aquilo que está acontecendo? Quando essas pessoas, em sua ampla maioria aqui no Brasil, olham para o presidente da República, se sentem representadas, essa é uma figura republicana, é um exemplo de homem, é um exemplo de cidadão, é um exemplo de pai, de filho, é um exemplo de marido. Exemplo do que é Bolsonaro? É um exemplo de político, de empreendedor, de militar? É essa figura que está conduzindo, de fato, o nosso país? Ou ele funciona apenas como um símbolo, um fantoche, no meio da estrutura de poder aqui do nosso país? Bem, eu vou conversar sobre essas questões aqui com vocês no nosso portal, as últimas notícias importantes que dizem respeito à nossa realidade, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, seja bem-vindo, se inscreva, é muito fácil, é só dar o clique no símbolo que tem aí na sua tela, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê o seu joinha e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. E por falar em comentários, o nosso portal é um dos que mais recebe comentários na plataforma do YouTube, é muito legal isso. E eu recebi muitos comentários aqui com fórmulas muito bacanas para eu cuidar aqui da minha garganta, da minha voz, porque eu andei falando muito aí, a voz deu uma diminuída, né? Quando você é professor, às vezes acontece isso também, você conversa muito, você está no lugar, tem muito barulho, e quando você vê, a sua voz foi embora. Então, eu quero agradecer a todos vocês por conta disso e vamos seguir em frente. Amanhã, certamente, a voz estará ainda melhor, graças às receitas que muitos de vocês enviaram para cá. E os nossos problemas domésticos, como é que a gente deve tratá-los? Bem, gente, está acontecendo uma coisa muito complicada no Brasil, por isso que a gente deve dizer que o presidente, ele está cada vez mais distante de um sucesso eleitoral, e mais do que isso, né? Se ele ficar distante do segundo turno, aí que a situação vai ficar muito complicada para ele. O Brasil vai ter uma possibilidade de discutir plataformas concretas, projetos de nação para o futuro, ao invés de ficarmos discutindo, ficarmos discutindo verdadeiras boçalidades, situações inumanas. É impressionante, quando eu leio os comentários aqui do nosso portal, e eu leio todos do vídeo do dia, né? É impressionante como é que ainda aparecem pessoas que estão desconhecendo a desgraça em que o Brasil foi arremessado. Eu gostaria de perguntar a cada uma, a pessoa que ainda acredita em Bolsonaro, o que é que melhorou concretamente na vida dessa pessoa. Ela está trocando de carro com mais frequência, está mudando de carro, ela mudou de apartamento, de casa, os filhos estão podendo estudar mais, o supermercado, quando eles vão, sai sempre com os carrinhos abarrotados, estão podendo escolher produtos. O que melhorou na vida concreta dessas pessoas? Bom, se não melhorou absolutamente nada, e elas estão acreditando naquele que está praticando esse empobrecimento dessas pessoas, ou essa pessoa é muito ingênua, ou ela está sendo absolutamente ludibriada, ou é uma pessoa que tem um problema interior muito grande, porque ela está vendo que esse presidente está fazendo mal ao nosso país, ao nosso povo. É muito intrigante como é que a figura do Bolsonaro, ela conseguiu expor uma série de sentimentos em muitos seres humanos, né? Sentimentos ruins. As pessoas perderam a educação, gritam, as pessoas ofendem, fazem insultos, não querem escutar, e quando a pessoa não quer escutar, de fato, o diálogo fica impossível. O que é que vai acontecer com essas pessoas depois de 2023? Muitos estão acreditando que o Bolsonaro vai ganhar as eleições, né? As pessoas devem viver num mundo absolutamente diferente do que a gente vive, nesse mundo real do supermercado, do posto de gasolina, dos serviços públicos, dos impostos, dos aumentos que a gente está sofrendo todos os dias. Hoje tem uma matéria aqui, no UOL, que tem esse título aqui, deixa eu colocar para vocês. Acho que deu para pegar, né? Luz mais cara já força 22%. Os brasileiros atrasaram a conta para comprar comida. Crise hídrica fez energia subir acima da inflação. Pesquisa diz que a luz consome metade do orçamento dos 25% mais pobres. Gente, a luz não atinge só os mais pobres, não. Vocês que me acompanham há mais tempo sabem que eu tenho um estabelecimento, um restaurante, cafeteria, cervejaria, que está fechado por conta da pandemia, por conta de outras tantas questões econômicas aqui no nosso país. Eu resolvi dar uma parada no empreendimento. Quando aumentava alguma tarifa como essa, uma energia elétrica, quem é empresário nesse setor, quem é comerciante, quem é investidor nesse segmento, vê que a situação transcende notícias como essa. Porque quando aumenta a energia, o seu custo operacional aumenta muito. Você tem que ter o aparelho de ar-condicionado, tem que ficar ligado, a geladeira, freezer, máquina de café. Enfim, você não pode desligar as luzes, não pode ficar nesse apaga e acende toda hora. Então você tem um custo operacional que é maior, você é obrigado a repassar esse custo para os preços em todas as atividades. E o consumidor do outro lado, consumidor de classe média, classe média baixa, que frequenta esses estabelecimentos, ele também tem a sua despesa doméstica aumentada. Uma pessoa que paga mil reais e passa a pagar mil duzentos e vinte na sua conta de luz, fora as bandeiras que vêm para cima e para baixo, esse cidadão fica com menos duzentos e vinte reais para gastar no bar, no restaurante, para sair com a família, para algum tipo de lazer, cinema. Então a economia fica toda empobrecida por conta desse tipo de reajuste. E no governo Bolsonaro nós tivemos sucessivos reajustes em várias áreas da energia do nosso cotidiano. Isso vai empobrecer o Brasil ainda mais nesse ano de 2022. Nós que estamos aqui já estamos preparados para essa realidade. Nós já estamos preparados no nível informacional, psicologicamente, porque nós estamos sem governo. Nós temos uma quadrilha tomando conta da economia do nosso país. Quadrilha essa que se articula no Congresso Nacional e fazem negócios contra o povo brasileiro, jogando o povo brasileiro cada vez mais nessa situação. Eu estava vendo, inclusive, hoje, que nessa situação política aqui do Brasil, muitas pessoas têm uma corresponsabilidade. Eu li assim, muito ano passando, que o Rodrigo Maia vai ser coordenador da campanha do João Dória, a presidência da República. Rodrigo Maia, logo aquele que ficou sentado em cima de inúmeros pedidos de impeachment e que protegeu o Bolsonaro. Ele tem a responsabilidade. Ele vai dizer o quê no meio dessa história? Em relação à Dória, que também se elegeu apoiando o Bolsonaro. Então nós temos aí viúvas do Bolsonaro, mas que agiram, no caso específico, o Rodrigo Maia, a favor do sistema financeiro. Porque ele não incomodou o Bolsonaro, não é porque o Rodrigo Maia é um republicano, é uma pessoa preocupada com as instituições. Não, é porque ele é financiado por esses grupos que não queriam ver nenhum tipo de turbulência com o eventual impeachment de Bolsonaro. Então ele também é cúmplice. E aqui no nosso portal, pelo menos, a gente faz esses lembretes para a gente não esquecer dessas figuras. O Bolsonaro é o fantoche, mas muita gente está por trás desse fantoche, distraindo a sociedade brasileira e desumanizando as pessoas de uma maneira muito triste e muito cruel. E como diziam os titãs, miséria é miséria, riquezas são diferentes. A letra é do Arnaldo Antunes, do Brito, da turma dos titãs. E quando a gente vê isso, aqui no Brasil a gente vê que a miséria vai tornando miserável também a alma das pessoas. As pessoas vão ficando brutalizadas. E quando encontram uma figura como o Bolsonaro, fica a mistura perfeita para a gente ter um processo, nosso país, extremamente corrosivo e apoiado pela inércia dos grandes veículos de comunicação. Porque enquanto eu estou aqui com vocês falando isso, o assunto geral nas redes sociais é o BBB 22. São as futricas, quem está pegando quem, quem está fazendo o que. É uma inutilidade, mas tem um papel funcional, que é manter uma parcela gigantesca da sociedade brasileira nesse processo de alienação. Nessa campanha agora a gente vai ter algumas situações curiosas. Hoje tem uma coluna aqui da Dorit Harazin, eu sempre erro o nome dela, é jornalista super conceituada, premiada, e eu sempre erro o nome dela, eu peço sempre desculpas toda vez que eu erro. E hoje tem um artigo dela muito interessante, que mostra isso tudo que eu estou falando para vocês, a corrosão, a miséria, o pensamento miserável de muitas pessoas. Ela diz o seguinte, depois de ter feito um texto muito legal, preâmbulo longo para a conclusão telegráfica. Entrou em estado vegetativo terminal o presidente da república, que nem piscou para a despedida da mulher raiz da alma nacional, Elza Soares. Ela, ao contrário, deixa uma teimosa sinfonia de permanecer viva para sempre. Morreu no mesmo dia da mãe do Bolsonaro, que dando esse exemplo de homem sensível, ao invés de ir para um recolhimento, de procurar os seus pastores de sempre, de fazer ali uma viagem interior, de lembrar de fato da sua vida, da sua história, que é uma mãe numa família, que é uma avó, ele foi jogar na loteria esportiva para ver se fica mais riquinho. Um homem que enricou suas ex-mulheres, que enricou seus filhos, e que se auto-enricou também. O Bolsonaro tem um patrimônio absolutamente incompatível, e as pessoas que estão ao seu redor, com os soldos, com os salários que ele recebeu enquanto parlamentar, enquanto homem público aqui no nosso país. E tem gente que ainda acredita nessa criatura. Então, esse texto aqui vem a calhar. Há uma situação que está dentro agora da campanha do Bolsonaro, numa matéria que saiu aqui hoje também, falando do Carluxo e o Centrão. O Centrão está querendo contratar um marqueteiro profissional para cuidar da campanha do Bolsonaro, e o Bolsonaro quer que o Carluxo coordene a campanha. Só que tem um problema, né? Eles ganharam as eleições de 2018, enganando muita gente, dizendo que não aceitariam acordo com a velha política, com o Centrão, com os bandidos. O general cantor, o senhor Heleno, ele parou de dar as caras, anda sumido, mas está enchendo o bolso de dinheiro, porque esse pessoal está ganhando muita grana no governo Bolsonaro, como eles nunca ganhariam dentro dos quartéis. E andam sumidos, e agora eles vão ter esse conflito, porque aquilo que era considerado a ala ideológica do governo Bolsonaro, está vendo que quem de fato mandava o nosso país, os políticos do Centrão, que representam interesses econômicos, junto com o presidente da república, que é o fantoche, é o paspalho, é o espantalho no meio dessa história toda. Isso vai criar uma cisânia e vai abrir espaços para a gente discutir coisas mais sérias. Se o Brasil tiver muita sorte agora, se a gente tiver muito sucesso aqui em programas e espaços como esse nosso aqui, a gente vai ajudar com que o Bolsonaro não chegue sequer ao segundo turno. Se isso acontecer, o Brasil pode ter uma redenção muito maior do que aquela que a gente poderia imaginar, porque a gente vai ter candidatos discutindo a realidade, candidatos discutindo projetos de nação. Eu vi o lançamento agora da candidatura do Ciro Gomes, ele traz o debate mais à esquerda. Isso vai obrigar também o ex-presidente Lula a se debruçar sobre essas propostas. Propostas em relação a Petrobras, aos preços dos combustíveis, o desfazimento de uma série de entregas que foram feitas agora no governo Bolsonaro, a legislação trabalhista. A gente vai ter oportunidade de esmiuçar esses temas de uma forma que a gente não consegue enquanto a gente está discutindo o processo civilizatório. A gente está discutindo insanidade. Bom, isso a gente vai ter muitas oportunidades para discutir aqui no nosso portal, porque eu pretendo trazer os candidatos do campo majoritário que tiverem a fim de vir aqui para o nosso portal para conversar com a gente, para escutar aqui as demandas, as perguntas de vocês. Espero que todos venham aqui. E aí, saltando um pouquinho aqui do Brasil, aqui para o lado, porque eu fiz aquele programa onde eu falei de sistemas políticos, sistemas sociais, que eu vou colocar o link aí no comecinho do nosso vídeo para vocês. Um vídeo que, por conta das palavras que são usadas ali, ele recebe algum bloqueio. Mas é impressionante, já tem quase 80 mil visualizações. É o tempo que eu estou conversando com vocês aqui. 80 mil visualizações com muitos comentários. Eu fiquei super surpreso, super gratificado com isso. Espero que vocês também acessem, que vocês leiam os comentários e se entusiasmem ali a assistir o vídeo e compartilhar com as pessoas. Evidentemente, foi uma leitura muito superficial de vários temas, mas eu vou aprofundar com vocês muitos deles aqui. E aí, entrando para o lado aqui, a gente vê que no Chile, o presidente eleito, o Gabriel Boric, ele deu uma entrevista muito legal para a BBC Brasil, que eu vou colocar o link para vocês, não precisa ter conta na BBC, você pode clicar, que é muito interessante para quem tiver interesse. Ele, que é um socialista, abre a matéria com a seguinte manchete. Elites não têm de concordar comigo, mas não precisam ter medo, diz o presidente eleito Gabriel Boric, a BBC. Gente, muito legal a matéria. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Um jovem presidente, figurinha. Opa, olha aqui. Muito interessante, muito equilibrado. E certamente a matéria desmistifica muito o que essas pessoas tão ignorantes, tão maldosas, tão envenenadas, o que elas falam de uma pessoa que é humanista, de uma pessoa que pretende colocar para o seu país uma melhor distribuição de renda, um maior acesso de oportunidades, sem querer destruir absolutamente nada, na base da violência. Ele tem que ter muito cuidado, porque as elites econômicas chilenas, as elites financeiras nacionais e internacionais, que não conseguiram emplacar o seu candidato de ultradireita, um filho de nazistas e adorador de Pinochet, eles não conseguiram manter esse tipo de linha neoliberal no Chile, porque está totalmente esgotado esse modelo para o povo chileno. Mas eles vão fazer de tudo para sabotar esse governo do Boric. E tem um dado muito interessante, que é o seguinte, ele anunciou ontem o seu ministério com 24 pessoas. 14 são mulheres, o que é uma coisa muito bacana, tem uma foto muito legal das mulheres, dos homens ali no ministério, algumas ministras com seus filhos pequenos no colo, com um símbolo muito interessante. A ministra da Defesa vai ser a Maia Fernandes Allende, neta de Salvador Allende. A história dá muita volta, né, gente? Que coisa impressionante. A neta de um presidente assassinado pelo Pinochet vai coordenar agora a defesa do Chile. Então, será uma experiência que vai trazer muitos ensinamentos para a América Latina, para o Chile, para o mundo inteiro. Então, ele vai sofrer muita sabotagem, ele vai ter que ter muita serenidade para lidar com essas contradições todas. e, pelo que ele está dizendo, ele está consciente disso e a gente vai aqui torcer para que o Chile ajude a iluminar o mundo, né, a América Latina, que o Brasil, para que figuras como essa que está na presidência da República no nosso país nunca mais tenham a chance de comandar o Brasil em direção a tantas perdas, a tantas mortes, a destruição da nossa soberania, a destruição da nossa pátria e da nossa harmonia social, né, que ficou tão perturbada com essa figura à frente do nosso país. Gente, vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pelas inúmeras fórmulas, receitas de elixires, de chás, de remédios, para que minha garganta ficasse bacana. Ó, tô legal e a gente vai seguir em frente, tá bom? Grande abraço, até a próxima. Tchau.